Eita moleque, eita moleque, matou bonito hein, matou bonito, eita moleque, boatos que é o estróito hein. Fala galera, beleza Lendo aqui com mais um vídeo do canal, desafinei aí no comecinho, mas o importante é que eu tô trazendo hoje, Barra de Soberana, olha que linda, olha que linda, não tem comparações. Barra de Soberana, que é o Mark Nova aí, Made in Crossfire Brasil, e vamos dar uma recuada aqui, vamos ficar mirão mesmo, isso aí, ui, errei. Caralho, como que eu errei ali cara, errei de novo ai meu Deus. Peguei um, boa, boa time, boa time, vamos ver se sobe mais alguém ali, ai errei. Caralho, eu tô muito errão hein, tô muito errão pro meu gosto, ai que merda cara, que merda viado, tô errando tudo, que é isso, não sou disso não hein, eu não sou disso não hein, coitado hein, ai meu Deus, sai daqui filho, vou pra C4, vou pra C4, vou pra C4. Ah moleque, mod review, caraca véi, olha a comédia, caraca, quem será cara, vai participar do meu vídeo aqui, do mesmo lado. Vamos, eita, sai, 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 dá cara que é alguém na rampa, vai, vai, dá cara na rampa filho, dá cara na rampa ali, eu não quero ser o primeiro a dar a cara não, que o primeiro sempre morre. Dá a cara, vai. Ninguém deu a cara, eu vou ter que dar a cara, vai ser o jeito, vai ser o jeito. Será que é a estroite hein? Peguei dois, boa, boa, não tem mais ninguém ali não. Me? Gamer me? Será? Não acredito. Tá geral aqui disputando pra saber quem é, vamos, vamos ver aqui o ping, primeiro o ping, 55. Cara, eu não duvido nada ser o estroite viu, 55 ping alto, o estroite tem um ping alto hein, mas, vamos ver aí, vamos ver. Vai, 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 dá cara moleque, dá cara moleque, ó, na rampa tem que ser assim ó, espera um dar a cara, pra poder dar a cara depois. Vai moleque, agora tu morre, ai, 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 peguei, ah moleque, eu sou o mito aqui ó, de GR aqui, tem pra ninguém não, cadê? Vai, 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 ai, porra, vacilei cara. Cadê a mod review aí moleque? Mod review eu não to nem vendo a mod review, to dizendo que a game me, game me. Deu moleque, ta matando rampa, ta matando base, então bora, bora pra base. Bora pra base. Vamos aqui pelo meio. Ai, errei. Ai, peguei. Boa, moleque. Isso aí, isso aí. 9 barra 0. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Quem será que tá gravando na mod review, cara? Eu tô curioso, sério mesmo. Moleque subiu aqui. Ai, caramba. Eita, mod review tá na cola. Quem será que vai ficar com esse? Mod eu ou a mod review? Eu ou a mod review? Ai, peguei um já. Boa. É, menina. É difícil. Muito difícil. Ruxar aqui essa rampa, viu? Então, bora marcar aqui. Opa, o moleque deu a cara lá, velho. Quando o moleque dá a cara é fácil de matar. Vai, vai, vai. Dá a cara de novo. Dá a cara de novo, moleque. Aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, o moleque matou, cara. O moleque é bom, hein? Seu moleque bom, hein? Vamos ruxar aqui, então. O moleque deve estar na base. Eu tô ouvindo trocações. Toma, moleque. Toma, moleque. Já fui em cima, viu, menino? Já fui na ferida. Vou tentar ruxar o meio aqui. Pra ver se aparece alguém aqui dando a cara nesse meio aqui, né? Ai, peguei um. Peguei dois. Eita, caralho. Ai, moleque. O moleque tava de trás da porta, cara. Eu pensei que ele tava no corredor. Ah, que merda que eu fiz. Que merda. Bora voltar, menino. Que o GR agora pegou em bala. O GR agora pegou em bala. A galera tá dizendo que a Mi... Não sei. Pelo ping, eu acho que é o Stróiter, cara. Mas... Não tô ligado, não. Vamos ver se o nego dá a cara ali, ó. Ai, caramba. Cai. Cai, velho. Aqui, ó. Aí, viu? Ah, meu Deus. Mapa bugado. Mod review correu. Saiu a mod review. Então, parece que o Ace agora vai ser meu. Beleza? Eita, moleque. A pressão agora aumentou. O reforço da mod review saiu. Então, agora vamos ter que trabalhar em dobro, hein. Vamos ter que trabalhar em dobro. Big Mac em dobro. Vamos ver se... O pior que o BL tá recuado, cara. O GR tá... Tá comprimindo eles lá na base. Eles não conseguem sair da base, ó. Opa. O nego rushando aqui. Opa. Eita. O moleque tá morto ali. Essa cabeça dele tá morto. Só o defunto. Lá na base, ó. Lá na base. Tá todo mundo lá na base. Então, bora. Quer brincar na neve? Então, bora. Esse nego não tá marcando ali, né. Opa. Que delícia, hein. Ah, caralho. Não deu nem tempo, cara. Jogou muito agora, moleque. Ai, caramba. Eu errei, cara. Eita, 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 eita. Peguei. Eita, corre, corre, neguinho. Corre, neguinho. Corre, neguinho. Esse moleque aí só dá kill. Você é louco. Alguém plantou a bomba. Vamos lá. Vamos pro B. Vamos encarar esses meliante aqui. Ai, caralho, velho. A mala não saiu. A bala não saiu. A mala. Nossa. A bala não saiu, cara. Agora que eu lembrei aqui, cara. Eu não sei se no começo do vídeo eu mandei um salve aí pro Matheus, cara. O Matheus é o que me emprestou a conta aí. Isso é louco, cara. Eu acho que eu nem... Acho que eu nem mandei o salve dele, cara. Eu queria deixar o salve dele aí. E agradecer... Ai, caralho. Agradecer muito aí. O cara me emprestou. Isso é louco. E aí? Vocês acham que era o Strater? Acho que era a Mi. Talvez acabe agora a partida. O cara tá bugado aí. Pra variar do meu time. Tentando levar geral aí, mas... Vocês acham que era o Strater? O que vocês acharam da Barrett? Barrett pra mim é Barrett. É muito top sempre. Ela pode vir até Barrett banana de pijama. Tá show. Ela bomba do mesmo jeito. Ó o cara matando pela parede ali geral. É tenso, cara. Jogar desse jeito é tenso. Ó o moleque vai ganhar um round. Pode só ir matando bugado, ó. E ainda quer dar QS. Você acha o bichão, hein? Dando QS ali. Jogando de bugado. Mas... CF é CF. Vamos ver o que é que acontece. Eu vou ficar na tela do hack... Oh, do hack não, né? Do bugado. Não sei se é hack. Eu acho que não é hack não. Acho que é bugado mesmo. Vou ficar na tela do bugado aí. E aí? Vocês já deixaram o seu like aí pra me ajudar? Vocês sabem que o like aí é fundamental, né? É leque, leque, leque. Ih, moleque. Eu acho que esse round vai acabar não, viu? Esse... Essa partida. Será? Será que o moleque vai levar geral? Será que o moleque vai levar geral? Vamos ver. Você é louco, molecão. Não tô acreditando. Era 50 contra 1. Já queria mandar um salve aí pra galera da sala aí. Que eu acho que o BL ainda vai ganhar, viu? Nessa brincadeira. Será, cara? Que ainda vai ganhar. Tá no alvo a bomba. Salve aí pra galera toda da sala aí. Salve aí pra mod review. Que eu não sei quem era. Mas eu acho que era o Stróiter pelo ping. O ping do Stróiter é alto também. Que nem o meu. Vamos ver se o moleque vai ganhar um round. Caraca, velho. Briga de cego. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Tamo junto. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau